O Decreto nº 30, de 1º de fevereiro de 2022, foi publicado pela Prefeitura Municipal de Coromandel e dispõe sobre as medidas restritivas em relação à covid-19 em todo o território do município. Dessa forma, fica prorrogado até o dia 16 de fevereiro deste ano o Decreto Municipal nº 14, do dia 14 de janeiro deste ano, que dita sobre alguns pontos. Ficam proibidos, no período de 1º de fevereiro a 16 de fevereiro, no âmbito do território do município de Coromandel, a realização de todas as modalidades de shows e forrós, bem como a proibição de realizar quaisquer eventos que importem grande aglomeração de pessoas. A realização de eventos não especificados também ficará condicionada à limitação de 100 pessoas, mediante análise e deferimento da Gestão Municipal de Saúde, sendo imprescindível um requerimento com antecedência de 10 dias. A Gestão Municipal de Saúde, na ocasião dessa análise, ainda poderá limitar a quantidade de pessoas e fazer algumas outras exigências. As excursões de pessoas em ônibus e similares poderão ser realizadas, mediante análise e deferimento da Gestão Municipal de Saúde, devendo ser observadas diversas condições, como o encaminhamento à Gestão Municipal de Saúde com antecedência de 10 dias. Uma relação detalhada dos passageiros, constando diversos itens como nome, idade, endereço, telefone, dados pessoais e ainda especificar destino, data, horário, ida e volta das viagens, sob a pena de multa de R$ 200,00 por passageiro a ser aplicada ao organizador ou responsável pela viagem. Será ainda considerado para fins de prova todo o material disponível na rede de internet, especialmente aquele constante nas redes sociais. Dessa forma, ainda fica sendo acrescentado que o paciente que estiver sintomático deverá providenciar, custeado por si próprio ou pelo organizador do evento, o teste rápido antígeno para a covid, após a realização dos eventos mencionados no presente decreto, até o limite de 10 dias.